Olá, amores! Pro Maria, de volta com vocês. E, obviamente, mais um momento de conhecimento. E deu tempo de sentir saudade, né? Deu, porque o coração cega, palpita. E aí, como que vocês estão? Vou me arrumar, fica mais linda ainda pra vocês. Como que vocês estão? E aí, se arrumaram todo o espaço, lembrar sempre de quê? Da postura. Quando a Pro fala de ficar em um local confortável, é um local que também permita que a sua postura esteja o quê? Correta. Nada de estar lá, largado no sofá, largado na cama, de bruxo, não. Sentadinho, arruma aí o material, certo? A garrafinha de água, o caderno para as anotações. O pessoal que está nos assistindo aí no canal 10.2. O pessoal que está assistindo no YouTube, obviamente, também tem que manter aí a postura, local organizado. Mas quem assiste no YouTube pode voltar o vídeo, né? E assistir outras vezes. Quantas vezes achar necessário para tirar do comentar e do compartilhar. Quem sabe o seu comentário não aparece aqui, né? Em uma das nossas aulas. E aí, a Pro já está começando a fazer uma seleção aí dos comentários de vocês. E trazendo para aqui. Quem sabe o próximo aí não é o seu. Já pensou nisso? Então, vamos lá. A Pro vai abrir aqui o slide para vocês. Nossa aula de número 55. Nossa área de conhecimento interdisciplinar. Matemática e ciências da natureza. Hoje vamos falar de plantas medicinais. Figuras planas. Hum, será que uma coisa aí, né? Tem a ver com a outra. Bom, Pra Maria, mais uma vez aqui, juntinho com esse terceiro ano maravilhoso, né? Essa galera aí, que quando chegar aí no final do ano, já está beirando aí o nosso quarto ano. Bom, spoiler na imagem, obviamente, né? Que essas pessoas aqui, vocês imaginam quem sejam? Olha só, plantas medicinais. A Pro está falando aí, né? Já tem algumas aulas falando sobre os indígenas, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que temos aqui hoje. Ó, Você sabe o que são plantas medicinais? Olha o nome. Plantas medicinais. Será que são plantas da medicina? Plantas que eu planto no hospital? É o médico que planta essas plantas? Ou será que são plantas aí que eu posso utilizar como medicamento? E aí, você sabe o que são essas plantas medicinais? Sabe ou não sabe? Bom, será que tem alguma planta dessa em sua casa? Tem alguma planta medicinal na sua casa? Na minha tem. Na sua tem provânia? Tem, pois é. Na casa de provânia. Gente, eu desconfio que provânia, tá? É alguma princesa aí, que tem algum castelo. Porque na casa de provânia tem de um tudo. Tem bodo. Aí, bodo tem mais. Camomila. 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 Na minha tem hortelã. Tem... Tem... Tem novalgina. É, novalgina é um negócio engraçado, porque ele se multiplica, assim, né? E eu fiquei encantada, porque a folha dela é bem vermelhinha, parece bem o xarope da novalgina. Bom, será que elas são importantes? Você acha que essas plantas medicinais, elas são importantes? Sim ou não? Eu acho que... Eu acho, né? Eu acho que sim. Pois é. Bom, vamos continuar. Será que ainda se faz necessária a sua utilização para a saúde? Será que essas plantas medicinais ainda são importantes aí para a saúde? Você já tomou algum chá? A sua família usa alguma folha aí para fazer chá? Sim ou não? A minha utiliza. A minha mãe, então, é misericórdia. A minha mãe, ela mora lá na Machinhas, né? E minha mãe, ela deveria ser a rainha do chá. Porque ela... Ela e uma amiga que eu tenho de nome Consuelo, deveriam ser nomeadas aí rasguinhas do chá. Porque, pense numa galera que gosta de tomar chá, e aí é chá de bodo, chá de camomila, chá de erva doce, chá de canela, chá de noz-moscada, né? Aquela bolinha assim, chá de noz-moscada. Chá de moringa, chá de capim santo, né? Tem alguns que se chamam de capim cidreira. Vários. Então, tem aí vários tipos de chá. E na sua casa, você já tomou algum chá? Chá de limão, chá de laranja, chá de maçã. Tem alguns que não são de folhas, outros que são de frutas. Tem aí várias utilidades. Então, tem várias possibilidades aí, os chás, né? Será que as pessoas querem utilizar as plantas medicinais para a sua saúde preventiva e curativa? As pessoas, elas querem utilizar... Quem toma chá, toma chá obrigado? Ou toma chá porque realmente acredita que aquilo ali vai aliviar alguma coisa, alguma dor que vai acalmar? Tipo, chá de flor de laranjeira, que dizem que acalma. E aí? Chá da flor, tomar acujá. E aí? Essas plantas medicinais, elas realmente cuidam aí da saúde preventiva e curativa? Elas curam? Elas previnem? E aí? Será que serve para tudo de fato? Ou será que são situações, assim, pontuais? Né? Então, vamos lá. De maneira geral, entre os índios, nas mais diversas aldeias, o tratamento e a cura de doenças é feita pelos fagés através de práticas diversas. A pronora que digitou, duplicou aqui o R, mas só tem um R, tá, gente? Diversas e rituais. É o teclado que é bom demais. Então, de maneira geral, os índios, né? Nas mais diversas aldeias, usam aí para o tratamento e para a cura de doenças, né? Práticas diversas e rituais também diversos, né? E essas práticas diversas e rituais são feitas aí pelos fagés, que na maioria das vezes utilizam várias plantas, o quê? Medicinais. Bom, o fagé é uma figura de extrema importância dentro das tribos indígenas no Brasil. Por que ele é tão importante? Porque ele é detentor de muitos conhecimentos e da história da tribo. Ele é o indígena mais experiente. Então, ali dentro da tribo, né? O pajé, geralmente, ele possui uma idade mais avançada. Geralmente. O que não quer dizer que é uma regra de modo geral, certo? Então, ele é a pessoa, não, uma das figuras, né? De extrema importância dentro da tribo. Por quê? É ele que conhece a história da tribo. Ele é um indígena experiente. E é ele que vai cuidar aí, né? Da saúde dessa tribo, dessa aldeia, tá? Bom, ele é o responsável por passar adiante a cultura, a história e tradição da tribo, né? Por ser aí uma das pessoas mais experientes. Então, ele vai passar essa cultura, essa história e a tradição. O pajé também possui a função de curandeiro dentro da tribo, pois conhece diversos rituais e também o poder de cura de ervas e plantas. Então, inclusive, isso aí é uma coisa que foi passada dos indígenas para nós não indígenas. Que é o quê? Esse uso das ervas e plantas justamente com o quê? Com a intenção de curar determinadas enfermidades. E aí, lembra o que a Pró falou, né? Que a gente não vai usar as plantinhas aí, não, vai curar tudo, vai curar tudo, não. Então, cada planta aí, né? Possui propriedades. E essas propriedades vão depender... Ah, não, isso aqui serve para isso, serve para isso. A gente precisa saber, tá? Existem chás que, quando você toma em quantidade excessiva, vão te fazer muito mal, certo? Então, vamos seguindo. Bom, é o pajé também que tem a função de líder espiritual da tribo. Ele conhece os meios de entrar aí em contato com os deuses protetores da tribo. Lembrando para vocês o seguinte, tá? Que a Pró sempre fala aqui com vocês com relação a respeitar, certo? Eu não tenho que... Ah, não, eu tenho outras concepções, eu acredito em outras coisas, então isso aqui para mim não serve. A gente precisa respeitar a crença do outro, certo? Eu não preciso fazer como o outro, eu só preciso respeitar. E respeito, gente, não custa nada, tá bom? Então, os indígenas aí, eles acreditam em deuses protetores. E esse pajé, o que vai entrar aí, segundo a crença indígena, é esse pajé que vai entrar em contato com esses deuses protetores, tá? Bom, o conhecimento produzido pelas comunidades indígenas acerca aí das ervas medicinais é importante até os dias atuais, que foi o que a Pró falou. Então, os indígenas, né, antes aí da chegada dos portugueses aqui no Brasil, né, antes da chegada deles, de vir com todo aquele aparato, vir com doenças, principalmente, que contaminaram aí os indígenas e que dizimaram, mataram vários. Os indígenas que moravam aqui no nosso, no território deles, né, nosso deles, muito mais deles do que nosso, eles utilizavam essas ervas, até porque essa ideia de medicina, eles, medicina como nós conhecemos hoje, eles não tinham a medicina para eles, era a natureza. Então, eles utilizavam aí dos produtos da natureza, justamente para se medicar. E aí, com os indígenas, né, herdamos aí essa habilidade com as ervas. Um benefício que herdamos da intensa relação dos indígenas e a floresta é em relação às plantas e ervas medicinais. O conhecimento da flora e das propriedades das plantas os fez utilizá-las no tratamento de doença, que o que a Pró acabou de dizer para vocês. Que não se tinha aí a medicina, os remédios, os medicamentos, como a gente conhece hoje. Então, o que é que eles fizeram, né, eles foram aprimorando as coisas que eles iriam descobrindo na floresta, através, obviamente, de teste, de perceber, de testar aí um animal, de ver que aquilo ali tinha determinado efeito, que aliviava. E aí, eles foram descobrindo, né, olha, essa erva serve para isso, essa planta serve para isso, essa flor serve para isso, essa semente serve para isso. Bom, atualmente, a medicina indígena é um recurso para a cura de enfermidades graves, quando foram esgotados os recursos científicos, que lidam principalmente com a fé. Então, está tudo aí muito envolvido. Quando a Pró falou, né, que o Pajé trabalhava com rituais, né, e que vinham aí os deuses que protegiam, então, vem essa questão das ervas medicinais, da fé, que é empregada ali naquele momento. Só que a Pró tem um parêntese aqui. Esse quesito fé não é um quesito único e exclusivo dos indígenas. A fé, ela está em todas as religiões, certo? Em todas as doutrinas religiosas também. Então, a Pró tem fé, você tem fé, Provânia, que está ali do outro lado, tem fé. Então, a fé, ela está presente aí, né, independente de indígena ou não indígena, ou de ser católico, de ser protestante, de praticar uma religião de matriz africana, de ser espírita, do que for, tá? Lembrando do respeito ao próximo. Bom, isso tudo não quer dizer que várias das ervas usadas pelos Pajés sejam descartadas, né, pela medicina tradicional. Pois muitas delas possuem princípios químicos ativos, que inclusive vem sendo objeto de pesquisa científica e que já compõem vários dos remédios que vamos procurar em farmácia. Então, no início aqui da nossa conversa, a Pró disse assim, ah, não, eu tenho novalgina em casa. Lembra? Que eu falei, ah, não, eu conheço, eu tenho, lá na minha mãe tem um pé de novalgina, o da menta, e aí várias coisas que têm propriedades medicinais e que já é utilizada aí pela indústria farmacêutica. Então, o pé de vique, você já viu o pé de vique, Provânia? Tem o pé de vique, gente, o pé de vique é fantástico, a folhinha você machuca, e é exatamente, é exatamente o mesmo cheiro do vique. E aí existem aí vários produtos que são utilizados na medicina, mas que provém aí desses estudos que foram feitos através dessas plantas, dessas sementes, e que ajudam muito aí o homem. Bom, muitas das plantas utilizadas há séculos por esses povos já tiveram sua eficácia comprovada pela ciência e foram incorporadas aí às terapias tradicionais, que foi o que a Pró acabou de falar com vocês, que várias indústrias farmacêuticas aí estudam e procuram sempre aperfeiçoar esse quesitozinho aí. Ah, não, tal planta, vamos estudar os princípios químicos e ativos aqui dessa planta para a gente descobrir aqui um novo remédio, quem sabe. E aí, se a gente passar na farmácia, dê um observado, os xaropes, né? Os xaropes, eles possuem lá várias coisas na composição deles, que são plantas, né? O agrião e várias outras coisas que são utilizadas. Bom, aí tem um exemplo aqui. A afavaca, né? Que tem função antigripal e diurética. Para quem não sabe o que é diurética, é que faz a gente fazer xixi mais vezes, né? E aí, diurética vai limpando o seu organismo. Ou boldo, que é digestivo. Que fique aqui, claro, que eu tomo chá, né? Mas o chá de boldo, meu Jesus amado, viu? Antitóxico, né? Que combate a prisão de ventre e pode ser usado também nas fezes intermitentes, ou seja, dor de barriga, que cessam e voltam logo. Tá com aquela dorzinha de barriga? Chá de boldo. Toma porque é preciso. São descobertas dos índios utilizadas no nosso dia a dia. Inclusive, a afavaca tem algumas que você pode utilizar na gastronomia, ou seja, na comida, na cozinha. E aí que tem a função antigripal, que é para a questão da gripe. E também a diurética. E várias outras plantas, né? Alecrim, que você pode utilizar também como remédio. A Provânia falou outra aqui. Qual foi, Bro? Camomila, que é para acalmar. Acho que a Pro está precisando de camomila. É na bolsa. Bragazes, eva doce. Beber, toma muito chá de eva doce, né? Você tem eva doce? Pro, a Vânia é chiquetosa lá no castelo dela. Castelo da Princesa Vânia. Bom, relembrando os padrões. Mas antes de chegar aqui, vamos olhar. Viram aqui na roupa desse pajé? Olha só. Aqui tem padrões, gente? Tem ou não tem? E aí? E aí? A Pro, inclusive, deixou para encerrar com essa imagem aqui, para a gente relembrar. Lembra o que a Pro falou sobre os padrões? Que, inclusive, a Pro mostrou aqui que aqui existia um padrão? Pois é. Não só aqui, tá? Mas em várias coisas. Inclusive, a Pro deixou aí que vocês fizessem o quê? Dessem uma olhada aí na casa de vocês, não é isso? E olhassem o piso. Será que existe padrão aí no lençol, na toalha? Onde é que existe padrão? E aí a Pro trouxe essa imagem aqui desse pajé que está com essa roupa e que nitidamente existe o quê? Um padrão. Então, vamos lá. Relembrando aqui os padrões. Vamos lá? Aqui, esse padrão é diferente desse. O que é diferente? Desses são padrões diferentes. Certo? Mas aqui possui o quê? Formas geométricas. Bom, a Pro trouxe essas imagens aqui para mostrar para vocês o seguinte. Que as pinturas corporais, a gente está relembrando isso aqui, elas possuem uma simbologia. Certo? E olha só, são pinturas aqui, tem um desenho de um corpo feminino e tem aqui, aplicado na lateral do corpo de uma jovem que dança. E aí tem aqui, motivo aplicado nas pernas de uma dançarina. Então, provavelmente, esses padrões aqui, eles são para quem? Para pessoas que vão participar de alguma festividade. Então, não é padrão só, não, eu vou pintar só por pintar. Não. Aí a gente remor, volta lá naquela aula que a gente falou sobre as crianças indígenas. Isso aqui eles aprendem, né? Na convivência aí nas suas aldeias. E aqui a gente tem o quê? Outro padrão. Então, percebam, ó, esse, né, já é diferente desse. Percebam que são semelhantes, semelhante, inclusive é semelhante a esse aqui, mas são padrões o quê? Diferentes. A partir do momento que eu mudo qualquer coisinha, o meu padrão também vai o quê? Vai mudar, né? E aí a gente estava falando sobre as plantas medicinais, né? E aí lembrando que essas plantas também, elas são utilizadas para tingir o corpo dessas pessoas. Lembra quando a gente falou do urucum? Lembra quando a gente falou aí do jinepapo, do fruto, né? Do jinepapo, quando ele está verde ainda, que ele é utilizado aí como tinta, né? Essa tinta escura, essa tinta preta. E que o urucum, né, que ele é aquela sementezinha que é utilizado na alimentação, mas ela também é o quê? Usa para pintar. Inclusive, o jinepapo, né, ele maduro, ele é utilizado para pessoas que estão com anemia, com deficiência aí de alguma vitamina. Tomei muito suco de jinepapo na minha vida. Tia Norma me criou, né? Me botou muito para tomar muito suco de jinepapo, viu, Pró? Muito suco. E aí, que é, segundo ela, tinha vitamina C. E aqui tem essa criança linda, por sinal, e temos um padrão aqui também, não temos? Olha só como esse barbante aqui, né? Ele está desenhado, ó. E aí temos padrões. E aí, perceberam que os padrões, eles podem estar em diversas coisas, né? Então, vamos seguindo. Ó, a outra criança. Já temos aqui um outro padrão. Inclusive, você pode pegar um barbante, você já brincar nessa cama de gato, e observar entre os dedos qual o padrão que você consegue montar aí. Será que no seu barbante você consegue fazer um quadrado? E esse triângulo? Que é um triângulo, porque tem quantos lados aqui? Três. Será que eu consigo fazer um retângulo? E esse trapézio aqui, será que eu consigo? Bom, um losango, esse outro triângulo, esse outro trapézio, será que eu consigo? Que tal tentarem? Pegue um cordão, pode ser um cordão, um barbante, pode ser aquele nylon que vem amarrando os ovos, né? A placa de ovos, pode ser uma linha, um pedaço de malha, por exemplo, que você já não está usando mais, que o seu responsável não está usando mais. E aí você pode tentar. E aí tentem entre os dedos, né? Essa brincadeira é bem legal, mas eu acredito que vocês já saibam fazer ela. e tentem para ver quais padrões vocês conseguem aí utilizar, tá? E criarem aí. Bom, relembrando aqui para vocês, né? Isso, que as formas geométricas, essas aí que vão aparecer nos padrões que vocês vão tentar criar, irão tentar criar, essas formas geométricas são figuras planas que possuem três ou mais retas ligadas entre si. As retas que as compõem formam os seus lados, que são chamados de arestas. Quando duas arestas se encontram, elas formam um vértice. Então, olha só, as retas que as compõem formam o quê? As retas formam o quê? Arestas, né? São chamadas de arestas. E quando as arestas se encontram, formam um vértice, para o não entender. Não se preocupe, que tem a parte prática daqui a pouquinho para mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Olha só isso aqui. Vértice. Ó, isso aqui. Isso aqui é o quê? Uma aresta. A prova vai fazer a mágica acontecer e vai mostrar rapidinho para vocês, numa parte prática, o que seria aqui, vértice e aresta. Inclusive, você vai poder fazer em casa aí, tá? A prova vai utilizar palito de churrasco, e bolinha de isopor aqui. Mas você pode utilizar jujuba, borracha, várias coisas em casa para conseguir massa de modelar, para conseguir aí o vértice e a aresta. Rapidinho, a mágica vai acontecer, a prova vai mudar. A mágica aconteceu. O Pró-Maria já está aqui na outra mesa, já está aqui na outra mesa, né? Como um passe de mágica. O que a gente vai precisar? Bolinhas de isopor. A gente tem um saquinho aqui, mas, obviamente, não precisa comprar bolinha de isopor. Você pode utilizar jujuba, você pode utilizar uma massinha de modelar, você tem vários outros artifícios que você pode utilizar aí para poder fazer a sua junção de aresta. Então, o que será a minha aresta? Serão os lados da minha forma geométrica, gente. Se eu vou fazer um quadrado, eu vou ter quantas arestas, quantas eu vou ter aqui? Agora eu vou botar para cá, para vocês... Ó, quatro, não é isso? E aí eu vou fazer a minha junção aqui, ó. Com cuidado, a Pró está usando aqui palitinho de churrasco, mas a Pró já é adulta. Às vezes ela não parece ser muito adulta, não, mas ela é, viu, gente? Aqui, ó. E aí vai juntando, né? Pronto. Viram só? Está vendo? E aí falta o quê aqui agora? Ó, eu tenho uma, duas, três arestas. Por enquanto eu tenho quantos vértices, ó? Dois. E aí eu vou fazer aqui agora, ó. Vou juntando. Ó, estou precisando. Está vendo? Eita, deu mal nessa daqui. Já foi errado. Vou ter muita força. Não está certo. Então, ó, botou. Vem aqui do lado, ó, também. Está vendo? Falta só mais uma. Aqui e aqui. Olha só. Viram? Ó. Qual o nome dessa junção? Vértice ou aresta? Vértice. Ó, as bolinhas de isopor. E aqui eu tenho o quê? As minhas arestas. E se fosse um triângulo, por exemplo, né? Se é para eu resolver se fazer as bolinhas de isopor. Estão retadas com o vidro aqui caindo. Se é para eu resolver se fazer um triângulo. Vamos lá. Ó. Um. Ó, o meu triângulo vai ter o quê? Quantos lados? Um triângulo tem quantos lados? Três lados. Então, ó. Precisa de mais duas bolinhas, certo? Vou botar aqui no cantinho. Não fuse a danadinha. A danadinha. Ó. Aqui. Né? Do outro lado. Vou botar também, ó. E aí eu vou fazer a junção desse daqui. Com qual, ó? Com esse daqui, ó. Dá para fazer direitinho aqui. Com cuidado para não se machucar. Olha só. E aqui eu tenho o quê? Um triângulo. Não é isso? E o meu triângulo. Separei aqui um do ladinho do outro. Para cá. Para a Maria. Aqui. Separadinho. Bom. Quantos? Quantos vértices e quantas arestas, ó. O meu triângulo e o meu quadrado. A mágica vai acontecer. A prova vai voltar ali. Vai continuar a explicaçãozinha dela. E tentem fazer em casa, tá? Tentem com os materiais de vocês. Pode usar palitinho de dente. Até que na pontinha, ó. Eu não tenho nenhum desses materiais. Pega um pedacinho de sabão. Para a Maria. Deu a ideia do sabão aí mais cedo. Usa um pedacinho de sabão. Pode usar várias coisas, certo? Mas jujuba. A Pró falou. Jujuba. Massinha de sabão. Palito de dente. Canudinho. Com o que vocês tiverem em casa. Mas tentem fazer. Porque é sempre bom, ó. Experimentar as coisas que a Pró está ensinando por aqui. Tá? Então vamos. De novo a mágica vai acontecer aqui. A Pró acabou de explicar para vocês. E de mostrar na prática lá com os palitinhos com a bolinha de isopor. Com a bolinha de isopor. A Pró estava ensinando já em comida. O que era um vértice. O que era uma aresta, né? O vértice, né? Essa bolinha aí. Que é o quê? A junção. Mas Pró. A Pró inclusive vai voltar aqui, né? Aqui nas figurinhas. Percebam que nessas figuras aqui, obviamente, não tem o quê? Não tem aquela bolinha desenhando. Mas a gente sabe, né? Que esse cantinho aqui é um vértice. Aqui é outro. Aqui é outro. Aqui é outro. Porque essas linhas aqui, elas são o quê? Arestas, ó. As retas que compõem formam os seus lados, que são chamados de o quê? Arestas. E quando as arestas se encontram, elas formam o quê? Um vértice. Isso aqui, na verdade, é para exemplificar para vocês esse encontro. Certinho? Então, vocês já sabem que esse encontro aqui, tá? É o quê? Esse encontrozinho aqui é o vértice e as linhas são as arestas. Compreenderam a explicação da Pró? Ficou fácil, né? Quando a gente faz aquela parte prática lá, fica bem fácil de entender. Certo? E aí, o que você pode, a Pró explicou e mostrou para vocês, né? Várias possibilidades. Só que a Pró tem uma perguntinha aqui. Quando a Pró fez o triângulo, ela disse, olha, o triângulo tem quantos lados? Três. Então, se o triângulo tem três lados, ele vai ter quantas arestas? Três. E aí, a Pró continuou. E quantos vértices ele vai ter? Três? Dois? Não. Ele também vai ter o quê? Três vértices. Não é isso? Quando a Pró fez o quadrado? O quadrado, quatro lados, quatro vértices e quatro arestas. É só a gente voltar aqui nessas figuras. Triângulo, aqui, uma aresta, duas arestas, três. Um vértice, outro e outro. Três vértices, não é isso? Retângulo, uma, duas, três, quatro arestas. E quantos vértices? Agora, a Pró tem um desafio para vocês. Que tal procurar aí formas geométricas que possuam aí mais do que quatro lados? Que tal uma com cinco, com seis? E contar aí quantos vértices ela vai ter e quantas arestas? Tá na hora, né? Desafio lançado. Eu quero saber. Será que vai existir um número diferente de vértices para aresta? E aí, lembrando que aquela bolinha que tem ali, ela é o quê? Imaginária. É só para ajudar no entendimento. Certo? Então, vamos, que a nossa aula... Ai, está chegando ao fim. Mas, olha lá, tendo esse recadinho aqui. As formas geométricas possuem características e propriedades específicas. Ou seja, um quadrado tem a característica de um quadrado, um retângulo de um retângulo. Não é isso? Olha, um trapézio de um trapézio e assim sucessivamente. Tá bom? Então, vamos aqui encerrando a nossa aula. E os nossos recadinhos. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam. Pratique o distanciamento social, isolamento social, se possível for. Para que em breve a gente possa, né? De fato, voltar à nossa normalidade. E hoje, o meu beijo especial, tá? Vai para a Arielle. Certo? A Arielle, né? Que é aluna da escola, da nova escola quilombola lá no Olhos d'Água das Moças. Um beijo, Arielle, para você. Sinta-se abraçada e beijada, minha linda. É um prazer enorme ser a sua tia. Um beijo, minha princesa. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Obrigado.